Como colar cílios postiços? Vem comigo! Oiê, tudo bom? Estamos aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é como colar cílios postiços. Minha querida, agora vai! Agora você vai conseguir colocar esses benditos cílios postiços. Eu já trouxe um vídeo aqui mostrando uma técnica que eu comecei a usar cílios postiços, inclusive vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo pra você ver esse vídeo depois desse, claro. Mostrando pra vocês uma técnica diferente aí como eu ponho cílios postiços. Porque na verdade, agora eu estou ficando mais profissional, assim, digamos. Mentira! Mas com certeza eu já estou tendo mais prática pra colocar cílios postiços e eu estou amando, gente. E querendo ou não, eu tenho percebido que eu peguei mais prática porque a gente vai tendo esse hábito de colocar cílios mais vezes. Então a gente vai pegando uma certa prática e agilidade pra colocar cílios postiços. Então, gente, hoje em dia eu posso dizer que eu sei colocar cílios postiços. Então se você aí tá nessa caminhada aprendendo a colocar cílios, minha querida, usa essa técnica que eu vou te mostrar agora que eu vi na internet, vi no Instagram. E eu peguei pra minha vida também porque ela facilita e é muito mais rápido pra você colocar um cílios postiço. Então antes de tudo, já deixa o seu like aqui pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E com isso eu fico mais inspirada, animada em saber que vocês gostam dos vídeos e eu trago mais conteúdos aqui pro YouTube. E vem comigo. Bom, pra você conseguir de uma vez por todas colocar uns cílios postiços. Então essa técnica aí que eu vi na internet diferente pra você conseguir colocar uns cílios postiços. Nós vamos utilizar essas colinhas para cílios postiços que já vem com o próprio aplicador pra facilitar. E vamos começar esse processo aí. Você vai pegar o aplicador dessa colinha e vai aplicar direto na sua pálpebra. Então nós vamos pegar um pouquinho do produto e passar como se fosse um delineador diretamente na pálpebra, tá? Então vamos lá. Apliquei, tá vendo que tá uma tirinha, tá branca, cola. E a gente vai esperar secar um pouco, começar a ficar transparente pra gente só encaixar os cílios aqui em cima. Então nós vamos dar um tempinho pra cola secar. Pega os seus cílios e só encaixar, minha querida. Como é na pele, ela seca mais rápido, tá? Então a gente não fica aquele tempo. Foi o que eu percebi. Ela seca mais rápido. Gente, isso aqui é melhor ainda, essa técnica. Cuidado pra não colocar muita cola, tá? Amei essa técnica. Vou utilizar essa técnica também. Agora vamos fazer do outro lado. Pega um pouco do produto, tá? Não põe muito, né? Porque vai saber, né? Espera secar um pouco. Quer dizer que ela já começa a ficar transparente, tá vendo? E já está colado. Então essa é a técnica que eu vi aí na internet, que com certeza eu vou utilizar pra minha vida. Que vai aí ajudar a colocar com mais rapidez os cílios postiços. E aí, minha querida? O que você achou dessa técnica? Diz aí se não é babado, véi. Então eu espero que você tenha gostado dessa dica, desse truque novo aí que eu vi na internet. Trouxe aqui pra você. Testei, obviamente, né? Junto com você. E não desista. Persista. Continue com o hábito de ir colocando cílios. Por mais que esteja torto ou errado. Mas vai colocando, vai praticando. Que com certeza você vai ter a prática de conseguir colocar os seus cílios postiços. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa técnica. O que você achou aí de diferente. E se você é novo por aqui, então aproveita e se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Fica com Deus e até um próximo dia. Tchau!